Olá, eu sou Helene Mônaco, psicóloga e também pesquisadora do Departamento de Psicologia da UFSCar. Estou aqui para falar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, que avalia a relação entre a inteligência emocional e a autoestima em adultos. A pesquisa tem a importância no campo acadêmico em função da escassez de estudos e de publicações nacionais que aborde e correlacione a inteligência emocional e a autoestima. Também com o diferencial pela utilização de uma metodologia diferente na coleta de dados, com o formato multimétodo dos instrumentos para avaliar os dois construtos, a inteligência emocional e a autoestima. A pesquisa ocorre no formato totalmente online, para facilitar o seu acesso e a sua participação. Então, se você tem de 18 a 50 anos e o ensino médio completo, acesse a plataforma do grupo de pesquisa da UFSCar, preencha os questionários e instrumentos que abordam sobre a inteligência emocional e a autoestima, com um tempo estimado de participação em torno de 40 minutos. Você também pode fazer indicação de uma outra pessoa da qual você mantém o vínculo direto. Essa pessoa será convidada a participar de uma outra etapa da pesquisa em um outro momento, com um tempo estimado de participação em torno de 20 minutos, e também responderá aos instrumentos. Porém, a sua participação será no formato dos instrumentos de heterorrelato. Então, se você se interessa pela temática, sabendo da importância do avanço da pesquisa nacional, acesse a página da UFSCar e o link da pesquisa. Conto com a sua participação. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto